Giziane já foi para onde? É o primeiro ano que eu não vou para Paris por conta da pandemia, Luiz. Mas vai no Instituto de Ville. Não, os outros anos eu não fui porque eu não tinha ido mesmo. Tá certo. Vamos às notícias? Sim, Luiz. Bom, a primeira notícia de hoje é sobre esse decreto da Prefeitura de Cuiabá que autorizou a abertura do segmento econômico aqui da cidade neste sábado e no domingo. Então, assim, os comércios, assim como bares, restaurantes e os shoppings poderão funcionar das 8 da manhã até a meia-noite, desculpa, até a meia-noite. E somente no sábado e domingo, viu, Luiz? Então, nesses dois dias o toque de recolher não vai estar valendo. E a medida é para evitar aglomeração. Como o domingo tem o dia das mães, normalmente as pessoas no sábado, um dia que antecede a data, elas têm aí o hábito de sempre comprar. A maioria das pessoas, né, compra às vezes de última hora, vai buscar algum presente. Então, acaba tendo essa aglomeração. Então, para evitar aglomeração e também o comércio não ter o impacto de ficar com o estabelecimento fechado, como foi no ano passado, né, então a Prefeitura deu essa alternativa. Só que vale também essa medida para bares, restaurantes que vão poder funcionar aí até meia-noite, somente neste sábado e no domingo, Luiz. E uma outra notícia é sobre as vacinas, né, hoje, sexta-feira, começa a aplicação das doses na primeira fase dos grupos de comorbidades. Então, hoje, a Prefeitura de Cuiabá vai começar a aplicar as doses nas pessoas com síndrome de Down, que tem acima de 18 anos, gestantes e pessoas que estão amamentando e pessoas com deficiências que são cadastradas no programa de prestação continuada do governo federal. Então, essas pessoas que têm entre 55 e 59 anos, os deficientes que fazem parte do programa de benefício de prestação continuada, já podem se vacinar. Lembrando que aqui em Cuiabá, a vacinação precisa, antes, fazer um pré-cadastro no site da Prefeitura, lá no link Vacina Cuiabá, fornecer todos os dados. E esses grupos, Luiz, devem ficar atentos com relação à documentação. Algumas pessoas têm que levar atestado médico, as gestantes, por exemplo, poderão levar o cartão da gestante, porque nem toda gestante já está com a barriga aparente, né, mas, então, tem que levar o cartão da gestante. E hoje, então, Cuiabá já dá início aí a esse novo grupo, né, mais uma vez, mais um grupo que está dando continuidade aí no processo de vacinação aqui em Cuiabá. Agora, vamos ver os dados atualizados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, Mato Grosso aí teve o registro de 53 mortes e, com isso, Mato Grosso passou de 10 mil mortes registradas no Estado por conta da Covid-19 desde o início da pandemia. E foram 1.600 novos casos registrados no Estado em 24 horas. Então, no painel que foi divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde, mostra que, desde o início da pandemia, já foram 370.236 casos confirmados e, desse total, 349.973 pessoas se recuperaram da doença. A taxa de ocupação eleito de UTI teve uma pequena redução, foi para 83,15%, e, no total, já são 10.042 óbitos registrados. Então, a gente, todo dia, fala a mesma coisa, porque é essencial. Você deve se cuidar, usar máscara, álcool em gel, evitar aglomeração por conta da Covid-19. E essa imagem, Luiz? Essa aí é perigosa, não pode mostrar. Aqui é minha humilde residência. Poxa vida, vocês estão andando mesmo no Street View aí, hein? Só faltava estar eu ali no portão, Madira. Bom, Luiz, então, assim, falando em imagens, né, durante essa semana, toda sexta-feira a gente mostra aqui as imagens que mais foram destaques durante essa semana, teve mais repercussão nas redes sociais, né? O começo da semana foi com a história do show, da live do Gustavo Lima, que aconteceu em Primavera do Leste, né? Depois dessa aglomeração, desse fato que aconteceu no sábado, em Primavera do Leste, o Ministério Público entrou com um processo para investigar a prefeitura, né, o prefeito da cidade, para verificar se ele tem a ver, tem alguma coisa em relação a esse acontecimento, justamente porque na cidade tem um decreto que proíbe, né, esses tipos de eventos, porque normalmente, né, Luiz, a live, ela é realizada para as pessoas poderem assistir de casa, mas nesse caso aí, em Primavera, foi o camarote, praticamente com 500 pessoas, o que é, né, algo que trouxe bastante revolta nessa semana, teve vários compartilhamentos, as pessoas passaram a semana comentando aí sobre essa situação. Inclusive, né, teve os deputados que estiveram lá, né, normalmente deputados que brigam aí por falta de leitos de UTI, Ulisses, a Janaína Riva, então essas imagens aí... Deputado, Luiz, eu falo, Luiz, sempre para a sua vez que ele vem aqui, quer falar que ele é um serviço. Ele gosta de jogar uma pedra nos outros, né? Sim, nas redes sociais está sempre... Agora, o Mirovidraça, né? Mirovidraça. Bom, e uma outra imagem, Luiz, que falando ainda de música, mas agora do lado positivo, são as pessoas que estão frequentando, indo visitar os hospitais aqui da cidade, né, para levar um pouco de música, para desestressar as pessoas, os pacientes sentirem um pouco mais de alegria. Então, uma das ações que aconteceu essa semana foi da banda da Polícia Militar de Mato Grosso, que fizeram uma homenagem em especial ao Dia das Mães. Vamos ver algum dos vídeos que até os profissionais entraram no clima. Música E esta semana eles visitaram o hospital e fizeram essa apresentação, os profissionais puderam até cantar junto com eles. Bacana demais, né? Então essa alegria, essa harmonia foi levada nesses hospitais e também foi uma imagem que circulou bastante nas redes sociais, porque é algo que deve acontecer constantemente, com os cuidados por conta da pandemia, com as medidas de biossegurança, mas eles estão fazendo um excelente trabalho. Luiz, no frio você costuma beber algum tipo de bebida específica, comer algo... Chocolate quente. Chocolate quente? E o escaldado? Escaldadão, vixe! Muito bom, muito bom. Mas você faz em casa ou normalmente vai buscar na rua? O escaldado eu geralmente busco fora, agora o chocolate quente eu sou especialista em fazer com cacau, fica uma maravilha. Então se segunda-feira fazer frio, você vai trazer para nós aqui, tá bom? Por favor, me aguarde. Ontem, Luiz, por conta do frio, formou uma fila até lá no centro de Cuiabá, justamente das pessoas que estavam atrás do famoso escaldado. Por conta do frio, todo mundo... Lá no Chopão? Lá no Chopão, Luiz. A gente tem até um vídeo para mostrar. Escaldado bom demais. Bom demais, Luiz. E ontem o povo foi para a rua mesmo atrás dele. Mas era fila de carro, né, espera? Não, as pessoas estavam na fila, na calçada, no frio. E essa pessoa aí, esse condutor aí, esse motorista, fez o registro, ele mesmo ainda fala no vídeo. Olha só esse pessoal. Ah, tá. O pessoal está falando que era delivery, por isso que é a fila. Que lá era só na entrega, no delivery. É, no delivery mesmo. É. É, é uma, né? Olha, muita gente, hein? Isso foi ontem à noite. Acho que vou fazer uma escaldada em casa, viu? É, Luiz. Porque na rua está complicado também, né? Está complicado, está complicado. Bom, Luiz. E também a gente tem agora para mostrar um vídeo que foi uma notícia no mundo todo, né? Pensa, tem uma mulher que ela estava esperando sete filhos. E no momento que ela foi dar à luz, nasceram nove. Isso é um, para os especialistas, é um caso raríssimo. Raríssimo. As meninas aqui estão até suspirando, né? Porque a gente suspira com um, imagina com nove, né? Meu Deus. E normalmente, Luiz, esses casos, esse caso é considerado pelos especialistas raríssimo. Inclusive, vamos ver o vídeo, que tem mais informações sobre isso. Vamos ver. Quem deu à luz foi a Halima Cici, que era do Mário, na África do Sul. Ela deu à luz a Nônoplus, no Marrocos, Luiz. O governo do Mário a levou para lá para que tivesse acesso a atendimento especializado. Ela tem 25 anos de idade, Luiz. Então, é considerado um caso raro e também de risco. No mundo, no mundo, já teve dois casos, né? Que a mulher deu à luz a Nônoplus, mas as crianças, uma semana depois, alguma das crianças morreram. Nesse caso, todas nasceram bens e já vão para casa dentro de uma semana. A mãe passa bem e agora vai ter aí já a família completa. Nossa, eu fico pensando, eu para criar cinco filhos, já deu um trabalho danado. Eu fico pensando em nove, assim, de uma pancada só. O meu foi cinco, picado, né? Isso aí foi cinco meninas e quatro meninos. Então, assim, a família completa, né, Luiz? Não precisa mais nem de outra gestação. Não, acabou. Acabou aí, só parar. E uma outra imagem também que essa semana circulou pelas redes sociais foi de uma condutora que perdeu o controle no trânsito, Luiz, em Paísa Grande, acabou caindo com o carro no buraco. Segundo os policiais, eles foram acionados porque tinha esse veículo lá e a condutora disse que, como o carro é automático, ela se confundiu ali, eu acho que na hora de frear ou acelerar, ela acabou caindo nesse buraco, mas, por sorte, só foram danos materiais, né, isso aconteceu em Paísa Grande. Mas esse modelo de carro aí está com um problema que vem em uma pecinha ali. O qual? É a pecinha que fica atrás do volante. Eu já vi falar disso aí. Ai, Luiz. Por favor. E a roda de samba? Então, amanhã, né, dia 8, vai ter um show no sistema drive-in, no estacionamento. Peraí, 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 peraí. Mostra eu aqui. Aprende aí, prefeito de Primavera do Leste, como é que se faz? É verdade. Olha a notícia aí. Aprende o senhor aí. É o show Mulheres na roda de samba, né, Luiz? Essas mulheres que nós já mostramos o trabalho delas aqui na TV, muito bacana. Então, amanhã, dia 8, elas vão se reunir em um show e vai ser no sistema drive-in, no estacionamento do Sesc Arsenal. Então, vai ter, no máximo, 50 carros, mas o show será transmitido pelas redes sociais, no Instagram de Mulheres no Samba. Vai começar às 18 horas, amanhã, sábado, e também em especial aí, ao Dia das Mães. Bom, Luiz, essas são... Poderiam ter feito isso em Primavera, todo mundo dentro dos carros, né, ali tudo enfileirado, assistindo o show do Gustavo Lima, não tinha problema nenhum. E a fazenda, provavelmente, tinha espaço para estacionamento. Tinha, quebraram muito milho ali. Olha ali, ó, o Instagram das Mulheres no Samba CBA, para você ter mais informações sobre o evento de amanhã, lá no Sesc Arsenal, ficando na região do Porto. É, Luiz, essa é a minha participação de hoje. Eu quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. Parabéns a todas as mulheres que têm essa missão. E, especialmente, a minha mãe, né, Dona Maria. Um beijo para a senhora. Eu amo muito a senhora. Um feliz Dia das Mães para mim também, que sou mãe. Parabéns, Giziane. Obrigada. Super Dia das Mães para você, tá bom? Obrigada.